Há duas semanas nós iniciamos uma campanha aqui na TV Carajás para arrecadar verbas, para fazer uma cirurgia no Dudu. O Dudu é um cachorro que foi abandonado na região do Barreiro das Frutas e está vivendo no abrigo de cães aqui em Campo Mourão. Vou conversar com a Elvira, ela que é uma das voluntárias dos abrigos de animais abandonados. Bom, Elvira, o que a gente percebe é que a comunidade realmente está ajudando, está colaborando e está doando dinheiro para fazer a cirurgia no Dudu. Sim, o pessoal está arrecadando, algumas pessoas se mobilizaram para elas arrecadarem para a gente e está faltando 323 reais. Graças a Deus foi ótima a arrecadação, foi surpreendente para nós. Bom, nós lançamos a campanha pela TV Carajás e aí já ganhou uma repercussão muito grande também nas páginas de relacionamento na internet e foi se espalhando e o pessoal foi se dando as mãos e ajudando mesmo. Sim, o pessoal se mobilizou, como são todos unidos, muito legal, muito generosos. Vamos explicar um pouquinho sobre o Dudu, então. O Dudu, ele foi abandonado na região ali do Barreiro das Frutas. Elvira, quanto tempo faz isso? Quanto tempo que ele está no abrigo? Então, cerca de um mês, um pouco menos. Ele foi resgatado lá e ele estava, assim, bem, aparentemente, só com esse tumor muito grande e a gente viu que não era o caso de fazer eutanásia, nada. Ele estava esperto, ele comendo bem, pulando, alegre. Ele responde bem, ele é... se vê que ele é um animal, assim, forte, saudável, feliz. Não tinha por que a gente fazer eutanásia nele. Ele, segundo o doutor, ele tem cerca de cinco anos, então ainda pode viver bastante tempo. Bom, quanto que precisava para fazer essa cirurgia? Qual o valor total? Mil reais. Todo o tratamento, a cirurgia, o internamento, medicação, mil reais. Quanto foi arrecadado? 673 reais. Então, falta dinheiro ainda, a gente precisa que a comunidade continue ajudando. Sim, está faltando 323 reais. Quem puder colaborar, a gente está recebendo, o pessoal está doando moedinhas de um real, notas de dois, tem gente que doa cinquenta, muita gente se mobilizando, fazendo vaquinha. Qualquer quantidade que puderem ajudar, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue bastante. Bom, o Dudu já veio para uma bateria de exames e hoje, então, isso é marcada a cirurgia dele. Sim, vai fazer hoje à noite a cirurgia. Ele fez exames de sangue sábado, para ver como que ele estava, para ver se ele aguenta, que é uma cirurgia bem grande. Então, ele passa pela cirurgia hoje, amanhã provavelmente a gente já vai estar sabendo como é que vai ser a recuperação dele. E a gente precisa de mais ainda, precisa que alguém adote depois disso o Dudu, né? Que é o mais importante ainda, que alguém cuide dele. Sim, ele com certeza será castrado também e vai ficar pronto para adoção. Que alguém adote e tenha, dê um lar para ele, que seja a família que ele não teve até agora. Bom, então dá para agradecer já a comunidade, adiantar aí, que é o pessoal que já ajudou, já colaborou. E pedir mais colaboração aí, quem puder estar ajudando um, doar um, dois reais. O que puder estar ajudando, vai fazer uma grande diferença aí para pagar a cirurgia total do Dudu. Sim, porque a gente precisa pagar essa cirurgia vista, então quem puder mesmo, a gente tem mais o dia de hoje. Lógico, a gente, durante essa semana, a gente ainda vai arrecadar o restante, se Deus quiser. A gente quer, assim, que o pessoal se mobilize, quem puder, pode pegar com a gente as folhas, né? Para fazer a arrecadação e quem puder deixar lá na TV Carajás também pode deixar, que vão repassar para a gente. Ou entrar em contato com a gente por telefone, a gente vai buscar de dar um jeito. Dudu fica, então, aqui na clínica hoje para fazer a cirurgia? Sim, ele vai ficar agora aqui e passa o dia todo sendo examinado e vão colocar ele já, vão aprontar ele para a cirurgia. Ele vai ficar em jejum. E aí 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 E aí